Meu Deus! Aquele dali é o novo Godzilla Minuzon no Imperium! Quem? É o Godzilla Minuzon? É verdade! Ele chegou hoje e ele é simplesmente lindo! Meu Deus! Agora vamos correr antes que ele pisa na gente! Vamos, vamos! Então chegou aqui em Kanjo Rising o novo Godzilla Minuzon! Uma salva de palmas pra ele, porque ele é lindo! Esse novo Godzilla Minuzon tem diversas habilidades incríveis e tudo isso nós vamos testar aqui em Kanjo Rising! Já deixa o seu like aí no vídeo se você tá gostando dos vídeos Kanjo Rising e se você acha esse Godzilla Minuzon lindo demais! Aproveita aí e já se inscreve no canal e também usa o nosso código que é FeraBooks quando for comprar Robux! Você me ajuda muitão! Obrigado! Tá bom! Oi, pera! Vamos testar aqui então o nosso querido e amado Godzilla Minuzon! Bora! Vamos testar! Ele tá andando aqui todo imponente, né? Vamos ver do que ele é capaz! Tá vendo ele, né? Já aí! Beleza! Vamos lá! Eu vou começar com a primeira habilidade dele, é essa aqui! Nossa! O que é isso? Ele deu um pisão pra frente com uma rabada bilateral, é isso? Conjunto aí de poderes! Ele fez muita coisa ao mesmo tempo e destruiu tudo, né? Olha isso! Olha a destruição que ele causou! Ele é muito, muito maluco, cara! Vamos lá! A terceira habilidade é essa aqui! Ei! Nossa! Tá! Apareceu uma rocha aqui, Pedro! Uma pedra! Não, olha isso! Dá pra subir ainda, olha! Ele realmente causa um estrago no mapa! Nossa! Que da hora, cara! A pedrinha vai sumindo depois! Massa! Gostei! Acho que pra mim essa aqui é a minha favorita por enquanto! E dá pra detonar uma quantidade imensa de prédios com ela! Apesar que eu acho que todas do Minuzon ele faz uma destruição total aí, né? Olha isso! Olha isso! Agora a pedrona já era, ó! Nossa! É muito da hora, cara! Porque as animações, os prédios são muito incríveis! E essa pedrona aqui é da hora também, né? Vamos pra quarta habilidade! A quarta habilidade dele é essa aqui! Onde ele... Ah, tá! Tem que testar em alguém! Calma, calma! Ou é... Ou é... Você não vem! Vamos lá! Deixa eu pegar ela aqui, ó! A quarta habilidade! Ele pega, ele joga pra cima e escoça com as costas! Essa daqui, ó! Essa daqui, pera, eu nunca vi, hein? Essa daqui é diferente aqui, hein? Essa daqui é diferente, hein? Achei, achei top! Você gostou? Gostou, gostou? Gostou! E tá usando seu próprio corpo pra danificar o inimigo! É exatamente! Ó, de novo, de novo! Pra você entender aqui a situação! Jogou pra cima, a pleoba! Espetou com a costelinha! Top demais! Da hora, da hora, da hora! E será que ele sai voando se eu usar o terceiro habilidade? Ele sai voando? É! É, quase quase! Ele voa um pouquinho, né? Voa minimamente! E também tem um ataque comum dele, que eu esqueci de mostrar! Se você clicar aí, ó! Dá dois ataques! Tem uma porrada e uma mordida! Porque o Minuzona é maluco! Ele é doidão dessa ideia! Porrada e mordida! Toma! Recheba! E joga longe ele, hein? Caramba, olha isso! É loucura! Muito forte! Lembrando que o Minuzona ainda não tá pronto, ok? Olha o Cateia! Essa daqui, Perlão, é a versão beta dele, por enquanto! Vai ter ainda outras coisas! Porque, por exemplo, ó! O segundo ruído dele não tem som, ó! Tá vendo? Só finge gritar! Ele finge! Não tem som! Não tem som! Só um barulhinho aleatório! É isso! Vamos lá, então! Agora pra quinta habilidade! Vamos ver se ele tem um bafo atômico! 3, 2, 1! Não tem bafo atômico, Perlão! Hum, ainda não tem! Estou aqui batendo no teclado! E, infelizmente, ele não tem bafo atômico! Ele custa 30... Perdão, perdão! Ele custa 15 mil G tokens, Perlão! Você acha que vale a pena? 15k G tokens! Eu acho que vale pro futuro! Eles vão deixar ele, assim, completão! Agora uns 10k! Agora uns 10k! 10k! 10k agora! Por enquanto, só 10k! E se eu te falar que esse daqui é o preço dele de agora e ainda vai mudar no futuro? Vai ficar mais caro ainda! Não, então, gente! Tem que comprar agora, gente! Ele vai muito forte! Comprar agora que é sucesso! Aqui, pera! Você tá aqui, né? Você aqui? Eu tô paradinho aí! Tô paradinho! Calma aí! Deixa eu pegar você, então! Que que é isso? Calma aí! Calma aí! Calma aí! Vai correr não! Que eu vou pegar você aqui! Você tá maluco! Vou pegar você e o Minuzon aqui! E lembrando que esse daqui não é o tamanho do Minuzon, né? O original! Esse daqui é o... Ele tá um pouco maior! Na verdade, ele tá com o dobro do tamanho dele! Nessa... Nessa versão do jogo aqui, certo? Então a gente vai ter que se acostumar com o tamanho mesmo! Bora em battle pro servidor público brincar de PV Player? Bora! Vamos testar ele! Bora lá! E se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí! Deixa seu like! E vamos lá pra maluquice maluca! Já tô na maluquice por aqui, Kaiju Racing! No servidor público é a coisa mais louca de todas! E a galera tá ali brigando freneticamente ali contra um Kiryu! Tem um gozizla parado ali, moscando! E pera um! Mais informações! O meu rádio aqui, ó! Tô ouvindo você! Tá se comunicando comigo, Infimi? Estou se comunicando! Eu tô procurando você! Cadê você? Não tô achando aqui! Vamos, vamos! Localização Alpha 360! Tá ouvindo? 360! Tá! Vou colocar aqui no meu localizador! Estou chegando, hein! Olha, o Imperium é fake player! Olha lá! Tá expulsando isso! Imperium juntou-se a partilha agora! Não, não! É mentira! É mentira! Nem tava no jogo! Nossa! Nossa! Cancelar! Estamos aqui procurando a localização do Imperium Gamer 366! Vamos lá! Será que eu sou forte o suficiente pra enfrentar os outros? Pra fazer um PV Player? Será que eu sou... Eu sou... Forte mesmo, Imperium? Será que... Será que... Será que... I'm the killer of the world? Será que... Ele é forte! O Minuzon? É, o Minuzon é forte! Será que o Minuzon é forte? Agora você pegou, hein! Acho que não, viu! Acho que... Não, né! Já vou... Já vou ter aquela sincerona! Acho que ele não é forte não, mas vamos tentar, né! Isso aqui tá épico ali! Eu vou pegar aquele cara ali, Pedro! Vai ser aquele cara ali que eu vou pegar, hein! Calma, tô chegando! Confia... 487% que eu ganho dele? Não... Não confio! E eu... Tá, tá! Ok! A primeira habilidade e a última tá faltando! Então eu tô menos duas habilidades com quatro ataques, né! Que tem os três... Um... É... Dois, três e quatro! E tem o... O ataque do... 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 Volta aqui, Caio! Volta aqui, Caio! Se você vai vazar, eu vou pegar você, hein, Caio! Nossa, mano! Caio vazou! Caio vazou! O cara não quer brigar não, Pedro! Caio... Caio vazaste! Tá com medo... Tá com medo do Godzillam Mainzone! Tá com medo do Mainzone, Pedro! Olha ali, olha ali, ó! Olha o pôster do Mainzone passando ali na sua tela! Que loucura! Prédio da Apex! Cadê? Eu preciso de ajuda! Tem três Godzillas se juntando pra me bater! Calma, calma, Pedro! Calma que eu tô... Eu tô no meio da cidade! Eu preciso de ajuda urgente! Calma, calma que eu realmente... Eu realmente não me importo, Pedro! Tô brigando aqui, Pedro! Dá licença, por favor! Se importa... Calma aí, então! Calma! Eu realmente não me importo, Pedro! Vai, vai, vai! É o quê? Roubou minha kill! Quer dizer, eu ia roubar sua kill, daí você roubou minha kill! É o quê, doido? Para com isso! De me bater! Você tá ficando maluco? Eu tenho... Tenho... Mulher e filhos! Sai! Sai, maluco! Nossa! Aí, meu brother! Mainzone, meu brother! Vem! Vem, meu irmão! Pode fazer time nesse jogo? Sim ou não? Ai! Pegou eu! Meu Deus do céu! É o quê, doido? Para, Godzilla última, seu maluco! Vem cá! Vem cá! Que que eu desceu? O Godzilla... Meu Deus do Godzilla... Vem cá, hein! Oi, Pedro! O Godzilla última! Eu dei um bananeiro aqui, Pedro! Deu... Deu... Ah! Não fui me salvar, agora você vai ver também, ó. Se prepara, tá? O nome dele é Super Renato, e Pedro! Meu Deus! O nome do Godzilla mais no zone é Super Renato! Eu teria medo! Eu teria medo! Confesso que... Confesso que eu me tremei aqui na base, Pedro! O Super Renato me quebrou aqui, hein, Pedro! Quebrou? Como assim? Me quebrou, literalmente! Ele tá sentando a porrada em mim aqui! Nossa! Não tô sabendo de ir lá, não! Que isso! Apareceu um maluco aqui! Com licença, eu tô brigando com o Super Renato 66954! Por favor, não encosta em mim! Vou pegar o Super Renato e vou atacar em você! E Super Renato, vai lá, hein, Super Renato! Vai lá! Usa o seu poder nele, Super Renato! Super Renato! Vai, Super Renato! Faz alguma coisa! QSSSSA! Vai, QSSSSA! Eu tô orçando pra você! Ai, meu Deus! Pedro, cadê você, hein, Pedro? Você tá no meio de uma briga de Godzilla! Não dá aqui, mano! Tem muito Godzilla! Godzilla, eu morri! Morri pra 30 pessoas aqui, você não quis me ajudar! Agora eu vou te caçar onde você esteja! Vou procurar você! Cara, o cara tá 100%! Tô louco agora! Maluco, o cara tá maluco! Cadê, cadê? O Delta, se o Super aparecer, Delta, dá uma bicuda nele que ele fica quietinho! Deviai dar uma bicuda nele, aí, Delta! Dá uma bicuda nele que tem essa, não! Aqui nós é... Mara, parça, eu e tu! Toca aí! Eu e tu, meu amiguinho, Delta, nós vamos lá! Eu e tu, meu amiguinho, Delta, nós vamos lá! Alguém quebrou aquilo ali, não fui eu, viu? Cê é louco que quem quebrou aquilo! Opa! E aí, Godzilla! Tá rugindo pra quem, eu, seu maluco? Para de rugir! Eu vou logo... Nossa, nossa, nossa! Me arrependo, me arrependo! Me arrependo! Me arrependo! Oh, my goodness! Oh, my goodness! Meu Deus do céu, Jesus Cristo! Me ajuda, que tem um Godzilla... Ai, desculpa, Delta! Perdão! Que isso! Ui, Delta, cuidado! Pegaram você! Socorro! O que é que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, eu e um cara! Agora tem 42 caras e muita loucura! Eu não tô entendendo mais nada! Calma! Para, meu! Meu Deus! Iperon, cadê você? É você aqui, Iperon? Não, mas eu acho que eu sei onde você tá, hein? Cê acha que cê sabe? Eu acho que eu sei! Tem 42 mil Godzillas aqui onde eu tô! É isso que eu tô vendo! Calma aí! Cadê minha habilidade suprema? Não tem... Tá quebrado, meu Godzilla, mas no zonco... Gente do céu! Não tô entendendo mais nada! Tá uma loucura isso aqui! Tá travando o meu jogo! Não tá tankando aqui não, Iperon! Não tá tanques não! É que o negócio tá maluco! Nossa, mas eu acho que o zonco... Tá começando a travar tudo aqui também! Eu acho que eu tô vendo o lugar certo, hein? Tem 42 Godzillas aqui, Iperon! Tô chegando, hein? Tô chegando! Comprou um Godzilla novo? Meu Deus! Iperon, tá tudo... Iperon, eu morri e vim parar do lado do Chancel Mechagodzilla! Volta pra aqui! Calma, Iperon, galera! Antes que ele me bata! Pelo amor de Deus! Que que o Iperon? Não, não, não! Não, não, não! Venha! Não, 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 não! Calma, Iperon! Venha! Era tudo uma brincadeira! Meu Deus! Eu buguei o Iperon! Eu buguei o Iperon! Meu Deus! Eu buguei o Iperon! Calma aí! Vem cá, vem! O Iperon tá apanhando muito, Iperon! Aí, aí, aí! Não valeu, o cara lá atrás te ajudou! Me ajudou e tá me dando dano! Vem cá, vem! Isso é por você não ter me ajudado! Meu Deus! O Iperon tá com revoltas internas! Calma, Iperon! Calma! Só ficar nervoso, mas é Friends! Vem cá! É Friends? Aonde? Friends? Ai, meu Deus! Me ajuda, Iperon! Me ajuda, Iperon! Me ajuda, Iperon! Tá maluco! Peguei! Peguei! Acabou! Acabou pra você! Não vai... Nossa! Olha ali esse combo! Combo? Que... Ai, nossa! Eu tô apanhando tanto! Que eu não tô sabendo nem lidar mais que isso! Que isso? Que isso? Que esse cara tá com uma pedrada em mim aqui! É o seu colega? Ele tá te ajudando! Isso! É Team, hein! Não pode! Não pode! Ih, não é nada não! É contra os sententinhos não, rapaz! Não pode! Time, hein! Tá apanhando! Vai! Pega ele! Eu vou bater nos dois também pra vocês aprenderem então! Meu! Nossa! Já era! O Iperon já era! Corre não! Pega ele, Delta! Não, não! Desculpa nada! Pega ele, Delta! Meu Deus do céu! Jogou eu pra frente! Eu vou embora! Vai embora não, seu vacilão! Sai daqui, meu! Assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela! Que eu vou matar o Iperon agora! Vai! 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 Haha! Tamo junto! Toca a terra! Uhuuu!